Seja bem-vindo. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Na primeira, na primeiro convite eu fiquei meio assim, mas nessa vida nada acontece por acaso. Verdade. Então é uma honra estar com vocês aqui hoje. E olha, pra nós é uma honra, porque quando a gente pensa que os salva-vidas, que em muitos lugares, quando a gente lembra dos salva-vidas, a gente tá na praia, né gente? Lá tranquilo, tomando solzinho, e que delícia, vai na água, molha um pouquinho, volta, você não pensa que ali tem uma pessoa que ela não tá curtindo a praia como você. Ela tá o tempo todo de olho. Gente que foi além da linha que podia, crianças que às vezes os pais estão distraídos, mas aquele profissional, com aquele dom que Deus lhe deu, está atento. Então ele não tá curtindo. Ah, mas ele tá de bermuda, tá na praia, ô servição. Não é bem assim, porque a preocupação com a vida do outro, onde estejam salva-vidas, ela é contínua, não é assim, Eliezer? Sim, na verdade, é um serviço essencial, que a gente tem que amar, não simplesmente gostar. E a gente tem que ter um olhar diferenciado, quando a gente tá em trabalho, diferente da pessoa que tá tendo um lazer. E é uma responsabilidade, mas como eu te falei, a gente faz com amor. E a gente faz porque é um bem maior que o ser humano tem, a gente trabalha com o bem maior que o ser humano tem, que são as vidas. Certo? Verdade. Quanto tempo você tá? Eu tô desde 2007. Comecei em 2007. Na verdade, eu comecei trabalhando na indústria, em shopping. Depois eu me aprimorei e fiz o curso na Infraero, e comecei a trabalhar no ramo de salva-vidas. E tô até hoje. Muito gratificante, amo o que eu faço. Mas tem que amar. Sim, sem dúvida. E quando você está, quais são os locais que um salva-vidas trabalha? Então, geralmente a gente trabalha em clubes, trabalha em eventos em chacra, agora é final de ano, tem muitos eventos em chacra, festas e confraternizações. O meu trabalho especificamente em clubes e eventos de finais de semana, principalmente agora é final de ano. Mas existe o pessoal que trabalha em praias, o pessoal que trabalha em lagoas, só que é outra especialidade, a gente tem que se qualificar pra cada tipo de serviço. Praia é uma especialização. Clubes e piscinas é outro? Clubes e piscinas é outro, isso. Ou seja, dependendo do foco que a pessoa der no trabalho dela, ela tem que fazer cursos e se especializar. Corretamente. Perfeito. E aí a gente, eu falei aqui das praias, mas nas praias tem muitos bombeiros também, que também são salva-vidas, que estão ali pra guardar a vida dos banhistas, né? Sim, nesse período do ano, coincidentemente, a gente comemora hoje, que é o dia do guarda-visa, coincidentemente, hoje, dia 28, provavelmente, geralmente, dia 28, essa data do ano é a data que mais tem fluxo de pessoas na praia. Então, coincidentemente ou não, é comemorado na data do dia 28. Então, hoje a gente tá parabenizando todo mundo, porque provavelmente os outros guarda-vidas já estão trabalhando nesse momento por causa das férias. Sim, inclusive hoje eu tive que trocar pro meu parceiro ficar lá. E, na verdade, nas férias, pede um efetivo a mais. Aí pega o pessoal bombeiro civil, que é o bombeiro militar, que dá as coordenadas pro pessoal do bombeiro civil, que faz os cursos e treinamento com eles também. O mais pesado do trabalho, a preocupação maior, uma vez que nós falamos nessa área de águas, seja de rio, seja de praia, seja de piscina, ou de lagoa, ou etc, onde tem um salva-vidas, ele tá sempre atento às coisas que, muitas vezes, as pessoas fazem por imprudência. Como nós podemos, e infelizmente temos notícias, sempre de pessoas que se afogaram, pessoas de várias idades, às vezes por descuido, às vezes por imprudência. Como nós podemos evitar um afogamento? Então, na verdade, em clubes, em residência, no caso, na verdade, a gente tem que fazer, o objetivo da gente é cercar, o local tem que estar cercado, com grade, ou com cerca-viva, sempre fechado. Difícil o acesso para as crianças, ou pessoas acessarem esse local. Na verdade, em praia já é diferente, a sinalização de piso, onde tem o guarda-sol, onde tem os locais, onde pode frequentar ou não. E sempre tem placas também. Sim, tem as placas indicando onde pode... Tem que respeitar as placas. Tem que respeitar. E sempre quando você vê que não tem placa, não tem ninguém, procura o Salva-Vida, pede orientação, principalmente em praias, rios que tem correnteza, é bom sempre ter uma orientação de como, de que local ele pode usar. Ele pode frequentar com a família, com os filhos, etc. No caso de uma pessoa leiga, que não tem o curso, que não é guarda-vidas, ela vê uma pessoa se afogando. Qual é a atitude dela? Como ajudar aquela pessoa? Chamando alguém pra ajudar também? Ou como? Porque eu penso muito no desespero de quem tá na água e muitas vezes acontece uma fatalidade por conta da inexperiência de quem foi tentar ajudar. Sim, sim. Falando nesse caso, tipo assim, nesse período também tem muita chuva. Uma pessoa leiga, quando vê a pessoa sendo puxada pela correnteza, muitas vezes não sabe nadar. Se você tiver um objeto flutuante, mesmo na piscina ou em qualquer lugar, se você pode jogar pra essa pessoa, pra ela poder pegar e você remover ela do local. Nunca tente entrar e trazer a pessoa. Mesmo nós que somos profissionais da área, muitas vezes a gente tem que ter nosso material flutuante. Porque isso dá o embasamento pra gente, como que eu posso dizer, dá segurança pra mim e pro próprio pessoa que tá sendo afogada. Perfeito. Ou princípio de afogamento, na verdade. Princípio de afogamento. Então esse princípio de afogamento, não adianta querer pular e ajudar? Não, hipótese alguma. Você, de corpo a corpo, somente nós que somos profissionais da área, entre aspas, a gente vai chegar com o flutuador próximo. Porque vocês sabem como agir. Próximo, isso, exatamente. Tem todo o protocolo a ser seguido. Ou seja, na inexperiência, o máximo é jogar algo que a pessoa possa segurar e... Correto, e tentar trazer. Ou ligar, pedir pra alguém ligar. Não deixar a pessoa lá e ligar. Senão você perde o campo de visão de onde a pessoa está. Tá, pede pra alguém. Liga lá, liga lá. E fica de olho em quem tá. Fica de olho e tenta, se tiver um material flutuante, tenta jogar. Perfeito. Isso vale também pras crianças? Porque a gente vê agora, né, esses clubes, que aí, esses clubes, claro, tem, todos eles têm guarda-vidas. Mas como os pais podem proteger os seus filhos, né, cuidando nesses lugares que têm águas? Toda vez que você chegar, tem a plaquinha, ver a profundidade da piscina, o que mais? Sinalização de solo. Antes de você continuar, eu gostaria que você falasse dessa foto que nós colocamos no ar agora, porque hoje é o dia do salva-vidas, nada melhor do que mostrar, né, o trabalho. Esse é um projeto que nós iniciamos em 2018, iniciação, pra nadar as crianças de 7 a 14 anos, nadando os quatro estilos, que é o crawl, peito, costa e borboleta. foi muito bacana, foi muito interessante, a gente tá fazendo esse, como que eu posso dizer? Treinamento, não? Não é treinamento, a gente foi, tipo assim, um, como é que eu posso te dizer? Não é um dia de recriação também, vocês estavam ensinando. Foi uma... Aula, não? É um workshop, isso. Ah, um workshop. Isso, é. Ah, entendi, vocês tiraram esse dia pra poder... É, na verdade, de seis em seis meses, a gente faz e vai inovando com as crianças. Entendi. Nesse caso, aproveitando esse gancho dessa foto, Eliezer, é interessante que os pais coloquem os filhos pra aprender a nadar? Muito interessante, muito interessante. A natação, ela dá segurança pra pessoa e mexe com todo o organismo, é um esporte que mexe com toda a anatomia do corpo humano. É muito bom. Então, além da parte física, pra criança também aprender a se portar na água. É sempre isso. Sim, corretamente. A mamãe vai pra praia com mais tranquilidade, não, entre aspas, né? Ou de olho, ou de olho. É, de olho, porque a boia, o flutuador nunca substitui a presença dos pais, né? E sempre de olho. Mas é muito interessante. E a cultura, nossa, poderia colocar isso, incluir isso, né? Na verdade, né? Perfeito. E olha, e nós, claro, temos, a gente tá falando aqui, do trabalho do Eliezer e essas fotos que nós estamos mostrando, inclusive essa foto. Quem é essa pessoa? Esse aí é o nosso representante do Brasil, o César Cielo. Olha, gente, daqui eu não enxerguei esse elo. Esse projeto foi um projeto muito bacana, foi muito, agregou muito na gente das crianças. E ele é bombeiro civil também? Não, o César Cielo compete pelo Brasil, representando o Brasil. Então, eu posso só fazer um parênteses aqui? Eu vou falar quem é o César Cielo? Sim. Porque ele tinha 16 anos, quando ele veio pela primeira vez no programa Mulher.com, 16, acho que era isso. Bacana a conhecidência. A tia dele, que me conhecia, falou, não, meu sobrinho nada muito bem, ele vai competir. E aí, ele é de uma cidade próxima daqui, e... Santa Bárbara. Santa Bárbara, isso mesmo. E aí, ele veio, ainda adolescente, participou, eu o entrevistei, ele não tinha participado, tinha participado de competições próximas daqui. Sim. Mas eu acho que foi a primeira competição, assim, acho que nacional dele, antes dele ir, ele passou aqui no programa Mulher.com. É que quando, eu falei bombeiro civil, eu falei pra você do grilhinho falante, é que eu entendi também que ele, mesmo sendo um nadador, ele também fazia parte desse grupo de pessoas que defendem a vida. Sim, ele tem um projeto, aquela foto que você viu anterior, é o projeto que ele, ele que comandou esse projeto. Ah, ele que criou o projeto. Ele criou esse projeto. Ele que idealizou esse projeto. Poxa vida, que legal. E essa aí, são? Esse aí é o pessoal que trabalha com a gente, o meu gestor, mais dois professores, e o Salva Vidas do lado. Legal. Tem dois professores que tem que ter, o Salva Vidas. Então é o Marcelo, o Wilton, o Ivan, e o Celão. E pessoas a quem a gente faz a nossa homenagem hoje. E olha, é muito gostoso, Eliezer, a gente conhecer as profissões. Você falou que você foi fazer um curso, e de repente, você migrou para essa área, e não quis sair mais. Não quis sair mais. E por que você não quis sair mais? Na verdade, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e me identifiquei muito com esse trabalho. E eu falo que eu sou abençoado por Deus, que eu amo fazendo o que eu gosto. Eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto. Eu amo o meu trabalho. Então, sem palavras, eu gosto muito, muito do que eu faço. As pessoas falam, mas a semana toda no sol, você não cansa. Eu falo, gente, quando a gente gosta, quando a gente ama o que a gente faz, a gente vai com prazer. Isso é verdade. Quando pensando, aproveitando o seu conhecimento, aproveitando a sua presença hoje aqui, você acha que, no caso, por exemplo, quando vocês fazem esse workshop, automaticamente, vocês estão ajudando essas crianças, os pais acabam aprendendo também. Essa educação, ela é importante? Muito importante. Na verdade, é um projeto que a gente fez de iniciação, dos quatro estilos. Pra quê? Pra pessoa ter um desenvolvimento na água. Ele chega no meio aquático, ele tem uma noção do meio aquático, como fazer, de que maneira fazer, como boiar, como sair, mesmo em lugares que não tem escadinha, sair na lateral. Foi um trabalho muito essencial, muito bacana. E eu acho que é muito interessante pra as crianças terem essa iniciação dos pais, pra colocarem em uma aula. Muitas pessoas não têm essas condições, mas o que tiver condições, faça, que é muito bacana. Muito bom. Existe algum trabalho de orientação também para os pais? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Muitas vezes, os pais chegam nessa época que o pessoal tá todo de férias, aí o vovô vai no clube com as crianças, aí fica no celular e de repente dorme. Então, não é porque tem um salva-vidas que ele é responsável por isso. O responsável pelas crianças é quem é o acompanhante. Continua sendo os pais o responsável. Isso. Perfeito. Bom, fechando com chave de ouro, pra quem gostou da nossa conversa e pensou, nossa, eu acho que eu quero ajudar. Já que ele é apaixonado por ser guarda-vidas, também quero ser guarda-vidas. O que é necessário fazer a quem procurar que curso as pessoas devem buscar, Eliezer, pra poder ser um guarda-vidas? E a Sobrasa, Associação Brasileira de Salvamento Aquático do Brasil. Eles têm um trabalho excelente de qualificação de bombeiros que estão querendo iniciar a carreira. Como eu te falei, é uma coisa que você tem que gostar, não só gostar, tem que amar. Então, é o pessoal da Sobrasa. Inclusive, eu gostaria de enaltecer não só o pessoal da Sobrasa, mas todo o pessoal que trabalha em prol da data de hoje, que é o dia 28, que é o dia do salva-vidas. Perfeito. Quero agradecer a tua presença aqui comigo. Junto com você, mais uma vez, reitero, a gente parabeniza todos os salva-vidas, o guarda-vidas, aqueles que estão junto do povo, junto das pessoas. As pessoas estão se divertindo e a pessoa está lá, olha, trabalhando de olho, preocupada em fazer o seu melhor. e muitas vezes arriscando a sua própria vida para ajudar e salvar a vida do outro. Então, a vocês que fazem isso na pessoa do Eliezer, eu parabenizo e peço a Deus que os abençoe.